Coração Essa fronteira que te aprisionou Deixou de conhecer a vida Quando lenda esquecida desapareceu Mas Deus descarta a tua história E te chama pra vitória Que há muito tempo você almejou Coração Abra agora esta porta Jogue esta vida morta Deixem pra Jesus Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Coração Abandone a solidão Desfrutar de coisas novas É o fim da prova Chegou a solução Deixou de conhecer a vida Quando lenda esquecida desapareceu Desaparecer Mas Deus descarta a tua história E te chama pra vitória Que há muito tempo você almejou Coração Abra agora esta porta Abra agora esta porta Jogue esta vida morta Deixem pra Jesus Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Um verdadeiro amigo Coração Abandone a solidão Desfrutar de coisas novas é o fim da prova Chegou a solução Coração, abandone a solidão Desfrutar de coisas novas é o fim da prova Chegou a solução Coração Coração